Durante patrulhamento pela Avenida Pará, no Pacoval, policiais da Rotam, pertencentes ao Batalhão de Operações Especiais, avistaram um homem em atitude suspeita, chegando na casa onde mora. No momento em que iria ser abordado, a esposa dele viu os militares e jogou na área alagada um objeto. Os agentes de segurança entraram no lago e resgataram a sacola que continha uma porção de drogas e cerca de R$ 7.500. O valor foi adquirido no dia anterior com a venda de entorpecentes. O criminoso foi identificado como David Silva Souza, de 35 anos. Ele já tem passagem pela polícia por inúmeros crimes, entre eles tentativa de homicídio praticada em um único dia contra três pessoas diferentes. David e a esposa foram presos e entregues na delegacia. Foi avistado uma mulher jogando uma sacola com um objeto dentro, pela janela da casa. E era justamente a casa onde ele morava. Essa mulher se tratava da esposa, essa sacola foi jogada no lago, a equipe adentrou na área de ressaca, conseguiu apreender a sacola e tinha esse valor aqui de uma espécie de quase R$ 7.500. Durante as buscas dentro da residência, dentro de um compartimento, dentro de uma caixa, foram apreendidas grandes porções de drogas, tipo maconha. Então é um criminoso com vasta ficha criminal. Inclusive já também para o tráfico de drogas. Afirmou que recebeu essa droga na noite anterior. E vejamos aí o quão rentável é para o crime uma noite de venda de drogas. São R$ 7.500 apreendidos com drogas vendidas em uma área extensa, onde é de forma rotineira apreensões de traficantes naquela área. Essas prisões fazem parte da Operação Renoi, que iniciou há seis dias e finalizou nesta segunda-feira, trazendo dados positivos contra o crime organizado aqui no Amapá. A operação aconteceu simultaneamente em todo o país e foi articulada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, a Senasp. Aqui no estado, cinco equipes do BOPE realizaram os trabalhos de combate ao crime organizado. Nós tivemos aí um veículo apreendido, tipo Hilux, que ela era clonada de Alagoas, e o motor do estado lá do Mato Grosso. Nós tivemos aí um indivíduo comandado de prisão, por organização criminosa, que deu bastante repercussão aqui, que era o vulgo caçula. E nós tivemos também um foragido no bairro Renascer, ali na divisa ali com o Novo Horizonte. E também um confronto armado com foragidos lá do Larajal do Jari, criminosos envolvidos em uma série de roubos a estabelecimento comercial e residencial, que atiraram nas equipes de Rotam, duas armas foram apreendidas e dois criminosos morreram no confronto. Então, o objetivo de combater o crime organizado a nível nacional, logramos êxito aqui no estado da Amapá, e a polícia militar, mais uma vez, trazendo a sensação de segurança que a nossa população merece. A polícia militar, mais uma vez, trazendo a sensação de segurança que a nossa população merece. A polícia militar, mais uma vez, trazendo a sensação de segurança que a nossa população merece.